Galera, a nambuzinha lá na morde, eu vou atirar agora nela Tá ali quietinha Atirar agora na nambuzinha Olha lá, bateu na nambuzinha Vamos descer, vou pausar o vídeo aqui, quando descer eu despauso Vamos pegar lá agora a nambuzinha batida Acho que ela ficou bem naquela aqui A nambuzinha aqui A cabeça, a dor de tiro Aí Pingardinha de pressão 5.5, pingardinha Tá aí Na caixinha Pega lá a caixinha lá, Edson Chamando a caixinha, tem pareia não Vem da porra aí Caixinha aí, espingardinha de pressão 5.5 Boa Valeu aí, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau